Ego Mix, o moleque dos hits Não grita não Que hoje é baile de favela, convoca a mais bela No sapatinho nós vai colar Só stories no Instagram, pra Zé Povinho não aguentar Em cima do foguetão, sem camisa Só tomando uma dose, bala no fundo do copão Mas se os cara invadir, acelera o topidão Não grita não, não grita não Mas se o baile moia, nóis parte pra outro pião Não grita não, não grita não Mas se o baile moia, nóis parte pra outro pião Mas se o baile moia, nóis parte pra outro pião Mas se o baile moia, Ego Mix, parte o pião Vamos que vamos Hoje é baile de favela, convoca a mais bela, no sapatinho nós vai colar Só stories no Instagram, pra Zé Povinho não aguentar Em cima do foguetão, sem camisa, só tomando uma dose, bala no fundo do copão Mas se os caras invadirem, acelera o tribunal Não grita não, não grita não, mas se o baile moia, nóis parte pra outro pião Não grita não, não grita não, mas se o baile moia, nóis parte pra outro pião Mas se o baile moia, nóis parte pra outro pião Mas se o baile moia, Ego Mix, parte o pião Vamo que vamo Ego Mix, ô moleque dos hits Ô moleque dos hits Ô moleque dos hits